Então galera, chegamos aqui na tela de início e aqui ó, eu que já fiz o processo aqui, mas aqui aquela é a tela de início e aqui tá conectado já na rede Wi-Fi, mas eu posso tirar também né, esquece e vamos pular, se a gente tentar pular não pula, então a gente vamos lá, vou conectar na rede Wi-Fi aqui pra vocês verem que tá bloqueado o aparelho, vai pedir senha, vai verificando tá, a gente vamos tentar dar aquele processo de pular né, mas a gente sabe que não vai funcionar, mas só pra vocês verem aqui que o aparelho está bloqueado, ele tá fazendo as verificações de dados e aqui ó, usar a conta Google, ou a senha, ou a senha né, a gente tem que dar senha, só que aí você não tem a senha nem a conta, então e aí, o que a gente vai fazer? Lembrando que esse é o método com PC, já formatou o aparelho, apareceu essa tela de início, o que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, você vai vir aqui ó, emergência e vai digitar isso daqui ó, e vai aparecer isso aqui galera, isso aqui é um modo de teste, testar touch, áudio, vibração, entendeu? E você vai deixar o aparelho nessa tela, e aí o que a gente vai fazer no PC, aqui eu vou mostrar aqui o PC, aqui deixa eu ver se eu consigo, é esse aqui galera, foque o RP, foque o FRP, clica aqui em cima com o botão direito do mouse e executar como administrador, certo? Fui lá, botei administrador, confirma e vai abrir o programa, aqui galera, abriu o programa, o que que você vai fazer? Você vai pegar agora aqui ó, agora aqui com o celular, o celular já tá naquela tela, o cachorro resolveu latir agora né, mas é assim, ao vivo é assim mesmo ó, você vai vir aqui com o cabo que tá conectado no seu PC, com o programa já aberto, deixa eu botar o programa aqui pra baixo, pra vocês enxergar né, aqui, o programa tá aberto aqui, certo, deixa eu ver se eu consigo aqui, você vai pegar e vai conectar o cabo no celular ó, com o programa aberto, o computador identificou o celular, você vai aqui, você vai, clicou ok aqui, você vai lá no programa ó, programa, aqui vamos ver se reconheceu bonitinho ó, tá vendo ali, ele reconheceu a porta, aqui deu como porta 6, clico nela, pronto tá ali ó, tem que reconhecer isso aqui galera, isso aqui tem que aparecer, deixa eu dar um zoom aqui, vamos lá ó, isso aqui esse Samsung mobile tem que aparecer, tá certo, apareceu, vamos lá com o celular, deixa ele aceso, aqui galera, a gente vai clicar nesse botãozinho ali, aqui, e tudo, tudo, tudo aqui ó, a galera, tudo aqui no ao vivo ó, apertar naquele botãozinho RAM e dá ok, vai aparecer uma confirmação no celular, vamos lá, vamos lá, dê ok, dá ok aqui, pronto, tem que dar uma confirmação no celular aqui, vamos ver que vai aparecer, se não aparecer, faz o processo de novo galera, acho que vai aparecer, acho que vai aparecer, vou fechar o programa, vou fechar aqui de novo, é que eu demorei muito para mostrar os processos né, vou abrir de novo com o botão direito do mouse, sim, vou desconectar, e conectar de novo, computador reconheceu, vamos ver a porta aqui, certinha é essa porta, tá beleza, não aparece mais, vamos dar ok, vamos ver o que acontece agora, aqui apareceu, agora apareceu a mensagem, tá vendo, permiti depuração USB, foi, é bom aparecer isso aqui galera, porque aí vocês vêem se caso de erro, o que vocês tem que fazer, o celular apareceu aqui na tela já de começo galera, ó, desbloqueou, desbloqueou, permiti acesso de dados no telefone, não precisa, porque o computador, ah, ele vai reiniciar, aperta qualquer tecla, para continuar, e o celular foi desbloqueado galera, aqui ele vai resetar, já vai aparecer lá na tela de início, sem conta nenhuma, lembrando que esse processo aqui serve para esse aqui também, também, vou fazer com todos eles, e vocês vão ver que vão funcionar, não adianta eu só falar, eu tenho que mostrar né, então galera, esse aí, esse é o programa aí, foque o RP, é, o celular está aqui ó, desbloqueado ó, desbloqueadinho, recusar, o celular está desbloqueado, sem conta nenhuma, então está aqui o aparelho, desbloqueado, com esse programa aí, vou ver se eu boto ali na descrição do vídeo, e se vocês quiserem galera, bota nos comentários aí, que eu tento fazer, o desbloqueio sem PC, mas com PC, ó, tendo PC é muito, muito melhor, mas nem todo mundo tem um PC, então, pelo menos um S10, eu sei que dá para desbloquear sem PC, o S20, eu não sei, o S21, eu sei que não dá, mas vou depois, quando eu for desbloquear com o S21, eu vejo se dá para desbloquear sem PC também, mas aí vocês tem que pedir aí, para ver, se eu faço ou não, o desbloqueio sem PC, então está aí galera, o aparelho desbloqueado, valeu então, e fui, não esqueça de deixar o like, se você não é inscrito, se inscreva aí, porque vídeos como esse, eu vou estar sempre fazendo para vocês, e valeu!